Bolsonaro, o genocida, ele é investigado por muitos crimes, mas agora é investigado pelo crime de fake news, oficialmente. Já está lá no processo analisado pelo ministro Alexandre Moraes. E ontem ele fez uma live daquelas que ele fala muita bobagem e foi lá falar mais mentiras, dizendo agora que as urnas foram violadas em 2018. Mentira, mentiroso. Ele sabe que é mentira. É mais um crime que ele cometeu ontem, que estará também agora no inquérito do ministro Alexandre Moraes. Fica fácil ver que esse delinquente mente para poder amedrontar o país e nos ameaçar com golpe contra a democracia. Aliás, é um presidente que tem saudades do orelhão com ficha e saudades de um voto impresso, que era um verdadeiro desastre, um tormento para o povo brasileiro. Existe o tal inquérito que ele fala? Existe, mas nada tem a ver com o equipamento que registra o voto, nada tem a ver com urna. As urnas não estão nesta invasão que ele fala, que houve em 2018, que aliás era algo já público. Quando é assinado e lacrado digitalmente, não há como fraudar, isso já ficou claro. Mas ele mistura as coisas para poder contar esta mentira e ficar ameaçando o povo brasileiro, porque ele sabe, eu disse isso ontem, ele vai tomar uma surra do presidente Lula, que o povo está morrendo de saudade porque conseguia alimentar, tinha acesso à universidade, tinha acesso a políticas públicas que melhoravam a vida do povo pobre, do povo brasileiro. E ele agora tudo destrói esse genocida e julgou o Brasil no buraco. Sabendo que vai perder as eleições, fica nos ameaçando e ameaçando o sistema democrático brasileiro. É isso que faz esse presidente delinquente, esse genocida do Jair Bolsonaro. E aí inventa mentiras. Inventa mentiras também para esconder o entreguismo. Quero ver hoje os deputados votarem o entreguismo do Correio, entregar para o capital financeiro internacional. É isso que o Bolsonaro quer fazer. Os Correios são uma empresa lucrativa. E por que ele quer vender? Para que algum amigo do rei ganhe e passe a ganhar dinheiro, cobrando caro os serviços que são prestados por uma empresa estratégica. Os Correios entregam os livros didáticos no Brasil inteiro. Quem vai fazer isso vai cobrar uma fortuna e o Brasil vai ter que pagar por essa fortuna ou não entregar o livro didático. Aliás, deve ser o que Bolsonaro pensa em fazer. Esse sistema que nós temos do Correios, ele alimenta o sistema anti-saúde com entrega para o Brasil afora. Isso será entrega agora para uma empresa privada? Então, sinceramente, esse presidente Jair Bolsonaro, ele parece... Presidente, parece aqueles mágicos que querem enganar as pessoas e não fazer uma arte da magia. Ele quer enganar o povo. Então, ele fala sobre mentiras de hacker em processo do TSE que nada tem a ver com urna, mas o que ele mira mesmo é desviar o assunto. É isso que o presidente quer para poder entregar para o capital financeiro internacional, para os seus amigos, uma empresa tão lucrativa quanto os Correios. Tomara que hoje este crime não seja corroborado aqui pela Câmara de Deputados. E espero também que a gente possa, presidente, reagir em relação a outras pautas negativas que vão nesse sentido de privataria, como está sendo anunciado a tal da PEC 32, que desmancha o Estado brasileiro. Fora Bolsonaro, é preciso abrir o procedimento de análise de impeachment deste genocídio. Obrigado. Muito bem, deputado. Dando continuidade, deputado Coronel Crisóstomo. Ausente. Deputada Érica Cocay. Ausente do sistema. Deputado Vitão.